Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou vendê-lo a alguém Não vou deixar, coitadinho, viver sempre sem carinho, ficar sempre sem ninguém Porque eu comecei como relator e apresentador de notícias, noticiários Depois foi que me deram um programa E eu comecei do brega E eu comecei, de vez em quando, só carma uma, como diz a história Uma música do Armado Batista, uma música do Carlos Alexandre E foi então que quando eu comecei a dar Chegou um rapaz, um senhor, chorando, chorando para se acabar Pedindo para que nós colocássemos ele no ar Para que ele solicitasse da esposa Que viesse para casa, que não deixasse ele não Aí foi quando eu me liguei E disse, rapaz, olha, esse negócio de cor me dá certo Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem ter mais Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Meus amigos E a partir de agora Vamos apresentar a Hora e a Vez do Curno Apaixonado Vou gerar essa aí Alves Correa Estou escrevendo para o seu programa Mais especialmente para a sequência da Hora e a Vez do Curno Apaixonado Como forma de apoio e agradecimento Por sua iniciativa de mostrar através do rádio Vários casos de amor que não dão certo Na minha opinião, Alves Correa Esse programa é um programa educativo E explico o porquê Ele mostra aos ouvintes O como e o porquê dos desentendimentos conjugais E o que leva uma mulher a trair seu marido por um pé de pano Ou por um sapatão Levei três pontas da gota serena ao escorrer da minha mulher Nos separamos por isso E daí por diante Eu fui me amigando Fui me amigando E sempre levando Gaia No final Eu quero ouvir Uma música de Valdir Soriano Um, dois, três, dois, um, dois, um, dois, 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 dois